Já de volta do nosso comercial, nós vamos conversar com a Karina hoje. A Karina faz parte da CIL, né, ainda. Ela responde pelo setor de eventos da CIL. E, ironia do destino também, uma felicidade do destino, ela trabalha com eventos mesmo. E eu fiquei sabendo isso hoje. Então, nós vamos conversar com ela a respeito dos eventos, das mulheres e tudo mais. Boa noite, Karina. Boa noite, Tamir. Tudo bom? Tudo ótimo, é um prazer sempre estar aqui com você. E, realmente, a pandemia afastou um pouquinho a gente, mas já estamos aí de novo. Verdade. Fala um pouquinho de você. O que aconteceu nesse tempo de pandemia, nos dois anos e pouco já, né? O que aconteceu tanto com a Karina Previato, ela como Master Coach? Meu Deus, a Karina só cresceu nesse tempo. Eu falo que a pandemia, pra mim, fez muito bem. Porque, enquanto eu não podia fazer o atendimento presencial, né? Aquela dificuldade de você encontrar pessoalmente os clientes. E eu trabalho com alguns clientes da região. Então, foi pro online. Online, até as pessoas se adaptarem, né? Sim. Que foi algo muito novo. Então, assim, pra mim, eu me reinventei. Iniciei uma pós-graduação. Que, durante a pandemia, eu comecei e terminei. Então, e fui me aprofundar nos estudos mesmo. Já pra que, quando voltasse os eventos, eu pudesse já voltar com o pé direito e já na frente, né? Sim. Então, deu super certo e tá tudo dentro do script, como se diz. E sempre na presença de Deus, né? Com certeza. Então, a Karina, ela vem se reinventando ano após ano, né? A gente se conhece há mais de 11 anos mais próximos, né? Desde quando eu entrei e nasceu. E o tempo passa rápido, né? Quem diria que dá tanto tempo já, né? Verdade. Então, a gente tá sempre junto. É muito bom ser entrevistado por você. Quem pergunta pra mim, vai lá na Thamira. Eu falo assim, gente, é um bate-papo. Eu amo, né? Até o formato de podcast. Eu tô pra fazer um lançamento de podcast também. Então, eu acho super legal esse bate-papo descontraído, né? Até pra quem assiste, parece que tá aqui dentro com a gente, né? Se torna dentro de casa, né? Porque é bem à vontade mesmo, né? Isso é muito bom. É. E as tuas reuniões, os teus atendimentos, como Master Coach, tá tudo certo? É presencial ou está ainda via internet, pra que as pessoas possam entender? Verdade. Assim, eu tenho os atendimentos online devido aos clientes que eu tenho fora, né? Graças a Deus, Deus tem me abençoado que minha matéria, assim, tem saído bem longe. Eu tenho cliente até de São Paulo. Então, assim, permanece o online, né? É claro que o presencial, ele faz todo o diferencial. Porque eu tenho uma sala que tem toda uma ambiência pra envolver o cliente a desconectar de lá fora, né? Ele totalmente desconecta pra ele poder olhar pra dentro de si. Então, a sala é perfeita. Eu atendo junto ao prédio da Crede Fácil, né? O Estudio Empodere já faz mais de um ano que a gente mudou de endereço. Então, tá ali junto com a Crede. Ah, você está atendendo ali? Isso, eu atendo ali, porque a minha sala é ali, né? Já tive convite de ir pra uma clínica, de ir pra outros lugares. Mas eu preferi manter ali, porque a minha essência tá ali. Então, pra mim tá bem prático ali. Porque também resolvo as coisas da empresa, né? É porque o André é seu esposo que trabalha, que é da Crede Fácil, né? Isso, então assim, a gente trabalha em conjunto, na verdade, né? E por muitos anos eu fiquei fazendo toda a parte financeira de todas as empresas, né? Então, daí ali fica mais prático pra mim, o contato mais próximo dos funcionários. Então, pra mim é excelente o espaço estar ali, que eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Entre um intervalo e outro de atender, eu vou, converso com um, atendo os meus funcionários também. Então, facilita muito. Então, eu estou ali e também as pessoas me encontram bastante na rede social, né? Então, por ali também fica fácil. Verdade. Hoje está, facilitou muito, né, Karina? Facilitou bastante. Facilitou bastante. E o Chimbas Bar? Fala. Não. Nasceu primeiro o Chimbas Botique de Carnes, que fez um ano em dezembro. E que daí é o restaurante nosso, né? Que daí a pessoa ou escolhe do cardápio aquilo que ela quer, ou ela escolhe o corte de carne que ela quer. E tem espaço ali, tudo? É, daí ali a gente fez, tem música ao vivo. Sexta, sábado e domingo. E o Laude, que é o Chimbas Laude, ele é na esquina ali da Castelo Branco. E daí ali se tornou uma casa de shows mesmo. Daí ela abre somente quando tem show. Então, ou sexta ou sábado, quando tem agenda de shows, é o dia que abre já destinado àquele evento em si. Também alugamos pra outros eventos corporativos. Já teve aniversário, já teve noivado. Ah, que bacana aí, ótimo. Não criou espaço de eventos, assim, né? Então a pessoa aluga ou adquire o nosso serviço, ou somente o espaço. Porque assim, tem um palco montado, luz, som, tudo preparado, né? Então as pessoas, pela praticidade de já ter tudo ali, e no centro da cidade, então ficou muito fácil. Então assim, a gente aluga também, mas ali a gente só atende quando tem shows. Tivemos grandes shows, né? Nesses últimos dias agora, nos últimos meses, né? João Plificado, Mike Lian. E assim, a gente é uma casa eclética, a gente fala, né? Que bom! Já tivemos de tudo um pouco pra todos os gostos. Hungria teve agora, que foi muito comentado na cidade. Então assim, a gente tem buscado inovar. Agora demos uma segurada devido à exposição, né? Então vamos ter alguns shows da região mesmo, né? Mais aqui, porque a gente sempre procura valorizar a região também. Quando eu trago um show grande, eu sempre trago algo da região, junto. Temos muitos artistas na região. Tem muito artista, o Morama é muito rico de artista, né? Então assim, a gente procura ou traz na boutique, que também é um espaço menor, né? Diferenciado ali, consegue trazer bastante pessoas da região ali. Ou pra abertura de um show no Laude, ou pra encerramento de algum show. Então toda vez que tem um show grande, sempre tem duas, três atrações, né? Então assim, tem dado super certo, né? Nós crescemos na pandemia, na verdade, né? Enquanto as pessoas falavam assim, porque a pandemia surgiu, e daí inaugurou-se o Chimbas. Tipo, vocês são doido, né? Tá se fechando tudo, vocês estão inaugurando, empresa, restaurante, né? Que foi um dos mais, assim, na época inicial, bem atingidos, né? Foi, foi. E nós me temos uma cara coragem, que já é perfil meu e do André mesmo. Nós não temos medo do perigo. E a gente gosta de fazer diferente, de inovar. Sempre, assim, pensando no cliente, porque nem sempre a gente acerta. Às vezes é um funcionário, uma coisa, né? Então assim, a gente vai alinhando, vai alinhando. Eu falo que até hoje, quem mexe com o ramo de comida e evento é a vida inteira alinhando. Mas você é mesmo. Eu saí ontem de uma reunião lá e assim, graças a Deus, rodízio assim, de funcionário, de equipe, a gente não teve, assim, muito problema em relação a isso. Porque, se não, você tem que ficar sempre mexendo, né? E eu falo que, pra chegar naquilo que a gente precisa, é coisa constante, né? Mas é muito bom, é uma coisa diferente. Apesar de eu mexer muito com eventos, já vinha na CIL mexendo com eventos. Então, né? Juntou tudo, né? Já gosto muito de eventos. Tem pessoas que falam pra mim, assim, Carina, eu preciso organizar um evento, isso aqui, pronto, local, data, tal, que eu vou fazer orçamento, diz, 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 já faço uma lista e bora. E daí a pessoa fica assim, sério? Consigo fazer em 10 dias? Falei, claro que você consegue. Vamos! Eu já apuro, já, né? Não, mas é verdade. Porque quando acontecia a ponta de estoque de 3, 4 anos atrás, era incrível. O sucesso total, total, a ponta de estoque, porque essa vai de cabeça. Uma coisa que eu, inclusive, aprendi muito no coach ainda, porque eu sempre ficava assim, muito assim, ah, não é não, não. Muito assim, né? Falei, não, é eu mesmo, eu fui e fiz mesmo. Porque antes eu ficava muito assim, até pra receber elogio, porque as pessoas falavam assim, nossa, Carina, que legal e tal coisa. Falei assim, mas no caso da ponta de estoque, a gente, na verdade, dá a Sil em toda, a gente sempre trabalha em equipe. Sempre. Não é a Carina, a fotona, que faz tudo sozinha, né? Não, é verdade. Temos uma equipe, né? Então, as pessoas falam assim, mas por que você faz tanto e não tem salário, não tem nada? Como que é isso, né? Falei, amor é doação pelo comércio. Eu não sou nascida em uma arama, mas o meu coração sempre foi uma arama, porque eu cheguei aqui, eu não tinha seis anos de idade, e queria ser mesmo uma arama, e quando eu descobri que não podia, porque eu não tinha nascido em uma arama, mas foi uma frustração, eu chorei. Falei, mãe, vamos voltar pra Cambé, eu sou de Cambé, penso. Então, foi muito louco isso. Mas, enfim, então assim, eu amo essa cidade e trabalho no que precisa lá por amor e paixão mesmo. Eu gosto mesmo do que eu faço. Eu sei disso, muitas vezes a gente fez matéria com ela a respeito do assunto, a gente fazia uma anterior, depois no dia, e depois ela vinha ainda pra falar o resultado, porque eu gosto disso. Quando acontece uma grande campanha, é você entrevistar a pessoa antes pra ela falar do que vai acontecer, e depois lá no dia, e depois falar do resultado. Eu gosto disso, porque as pessoas querem saber, e se ela contribuiu com alguma coisa, ela quer saber onde foi o dinheiro dela, ou as doações, ou coisa parecida. Bom, vamos falar então qual a importância das mulheres em cargos importantes? Nossa! Cargos de poder? Eu acho que é assim, eu penso que a mulher, ela adquiriu o seu espaço, assim, isso é, eu falo que fica até clichê falar sobre isso, mas assim, é algo notório, né? A gente vê que a mulher realmente, ela tá em tudo que é canto, e tudo que é espaço, e de grandes poderes, né, hoje, né? Verdade. É, teve umas aí que meio que decepcionou a gente, a gente ria até hoje das piadas da Dilma, né? Fazendo as contas dela, tanto, mas tanto, enfim. Sim. Mas, na sua maioria, é muita alegria, né, ver a mulher onde, tudo que ela conquistou, né, todo o espaço conquistado. E como que está hoje a mulher, você que está aí como Master Coach, por exemplo, você acha que a mulher está conquistando o espaço dela a cada dia mais, ou não? Olha, eu atendo diversos públicos, eu tenho clientes que é dona de casa, que é empresárias, clientes que tem, inclusive ontem eu atendi uma que está recomeçando o novo negócio, porque teve uma dificuldade, onde teve que parar o negócio e recomeçar o outro, e outra que está numa ascensão do negócio, mas com medo de perder tudo, porque está toda travada, vamos dizer assim. Sim. Então, é só trabalho no Master Coach, é lidar, é fazer com a pessoa lidar com todas as emoções, né? Então, assim, hoje a mulher, as que eu percebo, muitas que eu converso, elas ainda têm muito medo de acreditar no seu potencial. Segurança. É, de acreditar no seu potencial mesmo. Um pouco, às vezes, porque não tem o apoio da família, apoio do marido, então espera, às vezes, muitos, eu percebo assim, me chegando, eu falo, a vontade de entrar na cabecinha delas, assim, sabe? Porque parece que está esperando, estendendo um tapete vermelho, para ela, né, desfilar com a ideia, e depois a ideia acontecer, e isso não acontece. E para quem é homem empreendedor, sabe disso também. Então, assim, a gente como empreendedor, a gente tem que se aprender a se automotivar, porque é difícil alguém que nos motiva, entendeu? Porque o funcionário, ele só quer sugar informação, sugar atendimento, a família quer sugar de alguma forma os filhos, a casa, então tudo é muito sugar. Então, a gente tem que aprender dentro de nós, respirar, contar até 10, espera, vou fazer uma coisa de cada vez, espera, eu vou inovar dessa forma, e se automotivar, fazer aquilo que gosta, ter o seu lazer. Estava com o cliente, estava lá, infartando, dando, sabe assim, estava com pânico, começado com ansiedade e tal, mas porque chegou a um nível, assim, extremo, né? Extremo, extremo, exatamente. Então, assim, a mulher, eu percebo que ainda é mais difícil, querendo ou não, não subestimando a capacidade, nem nada do homem, porque eu não sou feminista e eu gosto de ponderar tudo, né? Eu acho que a mulher tem o espaço dela, o homem também, né? Mas eu penso, assim, que a mulher, ela tem que se autovalorizar mais da sua capacidade, ainda falta um pouco isso. Muitas ficam muito esperando muita coisa pra fazer acontecer as coisas, né? Então, eu percebo muito essa dificuldade, assim, muito esse medo, sabe? Quando algo acontece, eu é convidada pra alguma coisa, aquela, né, aquele susto, aquela que eu falei, vai, se lança, entendeu? Aprende a se lançar, a pessoa fala assim, ah, mas me convidaram pra tal coisa, a pessoa não se sentia capacitada de ir, falei, mas presta atenção, se alguém viu em você um potencial, porque você tá mostrando esse potencial lá fora. Então, abraço daí, mesmo isso, porque eu falo assim, a nossa cabeça, a minha aposta que eu fiz, a última agora, foi em neurociência, a nossa cabeça, ela, quando a gente passa uma informação pra ela consecutivamente, o tempo todo, aquela informação, batendo aquela informação, ela vai entender que aquilo é o correto, né? Então, eu dei um exemplo bom pra um cliente hoje, que eu sou super fã de açaí, né? Sou fã de açaí, amo açaí, e daí eu chegava do trabalho, com o meu filho da escola, e pegava lá um copo de açaí, estava no computador, ia terminar o trabalho, ia comer o açaí. E eu consumia isso todo dia. Resultado, que linha mais? Quando eu fui assim, aí vem a autorresponsabilidade, né? Eu falei assim, gente, mas o que que tá acontecendo, né? Tipo assim, a roupa tá meio difícil aqui de fechar, né? Será que o vento está me engordando? Aí eu peguei e falei assim, ué, mas pera lá, minha alimentação tá igual, opa, minha alimentação não tá igual, tem algo que eu tô fazendo diferente, então é isso aqui que eu tenho que mudar. E daí se torna um vício, porque eu fiz repetidamente, várias vezes, aquela mesma coisa, entendeu? Então eu tive que fazer o quê? Mudar aquela situação. Então, depois que eu chegar com ele da escola, eu já não vou pro computador direto, vou fazer uma outra coisa, vou tomar um banho, entendeu? Então assim, é você fugir daquele ciclo vicioso. E o nosso cérebro é a mesma coisa, ele se torna um ciclo vicioso em algumas coisas. E daí é onde você tem que mudar, né? No coach a gente tem uma atividade que fala, que a gente aplica, a pessoa aplicar no espelho o eu sou, né? Isso é a invenção já dos livros do Paulo Vieira, né? Que é o mentor de onde eu me formei e ele fala, né? Ele fala 30 vezes, eu sou algo que te empodere. Então, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou estudiosa, eu sou uma ótima mãe, mas eu sou uma filha excepcional, e eu sou isso, eu sou aquilo, sabe assim? E você se empodera daquilo, o dia começa diferente, a resposta imunológica é diferente porque a nossa cabeça, ela liga o nosso corpo todo, então tudo muda. Então assim, se a mulher entender o poder que ela tem de se automotivar, de fazer algo por ela, sem essa dependência da aprovação alheia, é grandioso. E aí, aos poucos, ela muda a sua comunicação, aonde o marido vai vê-la diferente também. Essa mulher não tem mais dor de cabeça, essa mulher não tá mais fugindo de mim, essa mulher é tal coisa. Muda totalmente. Gente, eu tenho relatos de casais que falam isso pra mim. Karina, em casa mudou, porque a mulher chega pra mim e fala assim, Karina, o homem, não sei o que passa com a cabeça dele, porque acho que eles não tem nada pra pensar, porque o tempo todo eles estão disponíveis, né? Tipo assim. E a mulher, quando tá coisa, uma falou pra mim assim, Karina, eu chego em casa, que não é uma pedra. Nossa, eu respiro, deito e durmo. É como se fosse um botão, desliga da tomada e pá, fica aí e dorme. Eu falei, não, mas tá alguma coisa errada. E vai, vai, vai. Até você ver que tá tudo errado, tá tudo fora do esquadro, né? É verdade. Entendeu? Então assim, é um trabalho árduo, mas é um trabalho individual, né? O Master Coach habilitado pra uma ótima instituição, que ele foca no seu trabalho, que ele faz um trabalho bem feito, ele traz muito, mas muito bem pra comunidade. Ele faz, consegue fazer a diferença. Eu também concordo com você. A política, as mulheres, o que você tem pra falar delas? Olha, eu não sou partidária e me envolvo muito pouco na política. Meu marido ainda fala pra mim assim, você não gosta de uma notícia? Porque eu sou, eu em casa, assim, eu sou, não gosto muito nem do BBB, por exemplo, né? Eu também não gosto. Então, eu me envolvo muito pouco. Então assim, em específico, falar pra você de uma deputada, de algo muito específico, eu sinceramente tenho opinião zero em relação a isso. Eu sei e eu conheço dos trabalhos que eu vejo as pessoas desenvolverem, né? Aqui o Morama, a gente tem um exemplo belíssimo, que não preciso nem citar o nome, mas é uma pessoa, uma mulher que está à frente ali, né? Que ela tem desenvolvido um ótimo trabalho como vereadora, né? A Ana Novares, ela vem no programa também. Então assim, eu falo assim, hoje em dia, a visão da mulher na política, ela traz um balanço ali entre a visão do homem e a visão da mulher. Porque às vezes a mulher, ela é um pontinho ali que ela dá a opinião dela ou que modifica alguma coisa. A visão dela referente a alguma lei, alguma, sabe assim, atitude que vai acontecer, aquilo vira chave. Entende? Então eu acho assim que a mulher, ela tem de que ir no seu espaço sim, mas eu penso que ainda tem muitas mulheres com medo de encarar isso. com medo de encarar essa oportunidade de fazer a diferença na política, né? Justamente pelo julgamento. A mulher tem muito medo do julgamento. Você pode perguntar para qualquer mulher que os cargos, geralmente de poder, assim, são poucas que realmente encaram, assim. Na sua maioria, elas têm medo do julgamento. Então assim, eu percebo que espaço tem, claro que tem, né? Ainda tem um pouco de preconceito, eu acredito que tem também, na hora de votar, na hora de eleger. Eu acho que eu penso que, às vezes, as pessoas, não, o homem aguenta o rojão, né? Como se diz, mas a mulher aguenta até mais, dependendo. Então assim... Tem que ir em busca, tem que faltar de gênero. Então eu acho assim que precisa dar uma mulher. Eu sempre falo, as pessoas falam para mim assim, Karina, mas aí quando você vai se pensar assim, hein? Ou quando você vai se pensar assim, eu falo assim, gente, tô boa, tô de bem, tô de boa, como se diz, né? Tô de boa. Mas as que eu converso, a gente procura encorajar, porque realmente são profissões difíceis, né? Então assim, até a gente tá fazendo uma homenagem agora para o dia da mulher, ali nasceu. E existem tantas profissões que eram assumidas por homens, né? E hoje a mulher está entrando, né? Até pilotar carreta, ônibus. Verdade. Pedreiro. Sim. Até eu ainda comentei com ela. Aplicativos. Na minha casa mesmo, quem rejuntou a minha casa foi uma mulher. Então se eu olho o olhar feminino para aquilo, né? É um trabalho pesado? Nem tanto. É um trabalho de acabamento, de limpeza, né? Então eu falo assim, e na política não é diferente. Precisa dessa visão, precisa desse espaço, né? Não necessariamente uma cota, né? Que antigamente tinha essa questão da cota, das coisas. Eu acho que realmente é essa liberdade, né? De acolher a mulher também na política, com certeza. Mas é verdade. As mulheres têm que olhar mais para as mulheres também, né? No tempo de pandemia, tudo bem. A violência contra a mulher sempre aconteceu, né? Mas só que no tempo de pandemia, as coisas se intensificaram. Mais violência contra a mulher, muitas mulheres que foram mortas. Lógico que isso sempre aconteceu, mas só que intensificou. De que forma que você vê isso? O que você acha, no teu ponto de vista, o que deveria mudar a respeito dessa situação? Da violência contra a mulher, você fala? Olha, eu tenho um... Às vezes eu posso falar assim, ah, você tem que defender 100% da mulher. Eu acho assim, que cai um pouco naquela situação assim, muitas mulheres, né? O sexo frágil é... Muitas elas sofrem de vários tipos de maus tratos e tudo, sem merecer, nos seus 80%. Mas tem uns 20% ali que procuram, hein? Vou te falar. Entendeu? Não concordo contigo. Então, acontece. As leis são rígidas contra isso. E eu concordo que tem que ser mesmo. Igual a Lei Maria da Penha e tudo, né? Que tem que ser rígida mesmo. Mas tem umas mulheres que usam da lei e daquela proteção também para abusar um pouco. Para se beneficiar. É, para abusar um pouco. Então, acho que tudo... Eu acho que deve ser muito difícil, né? Um juiz, um delegado poder lidar com tudo isso, né? Quando o negócio está feio. Mas, assim, eu penso que elas... Esse aumento de tudo, eu acho que devido às pessoas ficaram muito em casa, né? Então, você imagina... Não sei se você reparou na pandemia o tanto sertanejo e um monte de gente que se separou nesse mundo, né? Verdade. Porque tinha gente que viajava a semana inteira, o mês inteiro, só passava e falava, Oi, família! Exatamente. E ia embora. Até relatos, inclusive, se não me engano, não sei se foi o Jeanette Frederico, que falou assim, gente, como é bom poder curtir as coisas com os filhos, assim, porque perderam. Tipo assim, passou na estrada, passou muito viajando, passou muito no trabalho. E daí passa a conviver 24 horas com a esposa e os filhos. É. E daí aconteceu aquele do DJ, né? Que bateu na esposa e tudo, né? A esposa, se não me engano. Enfim. Então, assim, a mulher, ela tem que se proteger. Porque o homem, ao chegar ao ponto de agredir, ele dá sinais. Mas, eu penso assim, eu penso porque muitos relatos que eu já ouvi, a mulher sempre fala, mas é a primeira vez que ele é assim, não, já bateu na mesa, não, ele já deu de dedo na minha cara, mas me agredi nunca. Mas, tipo assim, ele dá sinais antes. Então, assim, e a mulher, ela tá com uma pessoa assim, mas ela também não larga, porque ela gosta querendo ou não da pessoa, né? Então, é muito difícil, fica uma situação, às vezes tem filhos envolvidos, família e tudo mais, mas, assim, cresceu muito, mas essa violência, eu acredito que devido mesmo a essa convivência mais próxima de dentro de casa, né? Às vezes é um problema financeiro que o homem, ele estoura mesmo, né? A mulher também, ela fica nervosa. Então, assim, vários pontos a se levar em consideração. Mas, na agressão em si, o homem dá sinais antes. Porque, assim, quando a pessoa tem algo a resolver, vamos dizer assim, psicologicamente falando, assim, a pessoa tem um distúrbio, a pessoa tem uma coisa, ela vai dando sinais, ela vai mostrando. E, assim, a mulher tem que ficar atenta a esses sinais e na hora que a pessoa tá calma e com jeitinho falar, né? Tipo assim, olha, amor, sabe aquele momento, você ficou brava, tão brava, sabe você ficar tão brava assim? Vamos tentar conversar, é difícil? É, mas aí é o momento da mulher ter sabedoria, que eu falo aqui, pra poder conversar num momento mais tranquilo. E se percebe-se que é rotineiro, que é, ah, ela tem que tomar decisão na vida dela, né? Porque, tipo assim, vai esperar chegar ao ponto, vai esperar chegar ao ponto de levar uma palmada pra tomar uma decisão rígida, né? Mas eu falo assim, eu como mulher, eu penso assim, cada situação é uma situação isolada, né? Eu falo que quem vive em quatro paredes é que sabe aquilo que... A situação que vive. É, aquilo até quanto aguenta suportar, o que que não aguenta suportar, se tá disposto a passar por aquilo ou não, né? Então, há várias situações, né? Então, igual eu falo, cada caso é um caso, não tem o que fazer. Não, mas é verdade. É a coisa que... É a mesma coisa, morte de mulheres que aumentou muito, né, Karina? Uhum. Muitos assassinatos. Eu sempre falo que a morte não justifica você chegar a assassinar uma pessoa, né? Então, eu acho, como você falou, tudo tem seu jeito. Tem delegado da mulher, tem delegado do homem, então, os homens falam que tinha que ter o Zé da Penha, né? Porque tem mulher que bate em homem. Eu não duvido. Mas tem, mas claro que tem. Então, quando geralmente eu faço a matéria em relação a este assunto, às vezes eu saio todo dia e falo assim, Otamires, tem mulher que bate em homem. Não, mas tem, é verdade. Infelizmente, né? É isso aí. O que um homem não deve perguntar para uma mulher? Nós estamos aqui falando das mulheres por motivo do Dia Internacional da Mulher, o 8 de março. Por esse motivo que nós estamos aqui com a Karina Previato e discutindo esses assuntos, né, que se relacionam às mulheres. Você, como Mastercoach, por exemplo, você ouve essas coisas ou não? As mulheres falam, ah, ele me perguntou isso, ah, ele me falou isso. Porque tem coisas que as mulheres odeiam ouvir, né? Olha, o que eu mais escuto é em relação a dar autoestima. Você está gorda? É. Em relação a dar autoestima. Você está velha? É, está na hora de ser dar emagrecida, né? Senão, daqui a pouco eu não aguento. Então, assim, a mulher, ela se magoa quando fala realmente de algo que vai afetar a sua autoestima. Ou, de repente, assim, ela quase não vai no salão, por exemplo. Mas aí tem uma coisa, nossa, mas não vive no salão. Ela olha assim e fala, mas eu nem vou, é raramente, né? Então, assim, coisas que atingem a sua autoestima, a mulher, ela se entristece demais. Ela fala, mas por que tem que perguntar isso? Se engordou? Se gastou alguma coisa que comprou? É, porque a mulher também trabalha, então, às vezes o homem fica, né? Ela quer ficar bonita para o homem também, né? Uma vez. Para ela, primeiro, em primeiro lugar. Uma vez ainda falava sobre isso, né? Que daí a pessoa falava assim, mas escuta. Inclusive, eu falei para o André. Aí, André, se você estiver ouvindo, você vai ver. Ele, um dia, falou assim, meu Deus, mas é muita sacola de condição nessa casa. Tá da hora de chegar na sacola? Tu não acha que eu vou na sacola? Eu falei, é, amor, faz o cálculo aí, que você gasta de cerveja, eu vou gastar com roupa. Justo. Então, assim, você tem que saber lidar com as condições. Aí, tipo assim, ah, é difícil lidar na brincadeira, né? Tipo assim, é, não sei não, essa roupa cresceu, você que engordou, né? Eu falei assim, ué, aqui tá, aqui tá bom. Então, você tem que tentar se virar, né? Mas, se cuide, mulheres. Bom, eu vou te deixar bem à vontade, Karina, para você deixar aquele recado para as mulheres que eu trouxe você especialmente para o programa no dia de hoje, para deixar sempre um recado e para as mulheres, que o Dia das Mulheres é todos os dias e elas são peças muito importantes na vida de um homem, para os filhos, na casa, fora de casa, na empresa. A mulher é uma pecinha muito importante. Se não a principal, né? Se não, é quase a principal, podemos falar. Vamos puxar para o nosso lado, né, Tamiris? Mas o recado que eu deixo para você, mulher, é empodere-se, sabe? Faça valer dia após dia. Seja incrível naquilo que você for fazer, né, Tamiris? Assim, tudo que você for desenvolver. Se é um trabalho, se é uma ação, se é cuidar dos filhos, se é cuidar do marido, se é cuidar da casa, se é ser empreendedora, faça o seu melhor. Independente das circunstâncias, faça o seu melhor. Eu sei que você já faz, às vezes desanima um pouco, mas pensa assim, ó, é eu que vou fazer acontecer, né? Pense automotivo para você fazer acontecer. Pense sempre que um dia, nada como um dia após o outro, né, já diz o ditado, às vezes um dia não foi tão bom, outro dia será melhor. Converso muito com empreendedoras e vem sempre aquela coisa assim, mas eu não sei, eu tenho sempre que me motivar, e é isso mesmo. Então, assim, pense que agora no Dia Internacional da Mulher, principalmente, né, um dia só para você curtir o seu dia, faça algo que você goste, né, esteja com pessoas que você gosta. Eu vejo mulheres que falam assim, ah, mas meu marido não me deu nem uma flor, nem lembrou do Dia da Mulher, né, por exemplo. Mas, assim, dá sua dica para ele, vai lá, dá um cheiro no cangote dele, fala, amor, hoje é meu dia, dá dica. Então, assim, eu sempre ensino minhas clientes a sair um pouco do foco de tudo brigar ou tudo cobrar. É muito difícil isso, o homem, ele é muito cobrado por carinho, por atenção, por ele lembrar das coisas, né. Então, mulher, aprenda a dar dica, né, eu falo assim, aprenda a ter aquela simplicidade, né, de chegar e de conversar com a certeza. Simplicidade e humildade sempre. Sempre, né, então eu falo que a essência da mulher faz toda a diferença, a mulher nasceu pura, né, então, assim, vamos voltar à nossa essência, né, e se procure ajuda, né, se você está passando por algum problema, procure ajuda nos seus meios, ou na igreja, ou no psicólogo, ou no Master Coach, naquilo que você te alcançar, onde a mão te alcançar, que vai te acolher, procure ajuda, né, porque a mulher precisa passar por esse resgate o tempo todo, né, Thamir? Verdade. Isso é muito bom. Somos verdadeiras joias. Tá? E se valorize mesmo, sempre. Cuide de você, reserve um tempo do dia pra você também, pra você se cuidar, né? Isso aí. Carina, que Jesus te abençoe grandemente, muito obrigada pelo carinho e pela atenção de vir até o nosso estúdio e dar esse recado aí para as mulheres. Eu que agradeço, Thamiris, e aí você mulher que quiser acompanhar meu trabalho, vai lá pra rede social, Carina Previato, você encontra no Instagram, agora pra outra semana no Spotify, no canal no YouTube, eu tô ali, tô ali pra trazer boa nova, coisas boas, né, então se precisar, tô ali à disposição. Que Deus abençoe. Amém. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?